Aí pessoal da Intelbras, aqui é a família BR Distribuidora, mandando um forte abraço Um forte abraço aí para o nosso amigo Tito, Diogão, nosso supervisor e o executivo Daniel Forte abraço, aqui é a equipe da BR Distribuidora da Matriz em Araguaína O pessoal de Gurupi também, de Paraupebas e de Palmas também está unido nessa aí Forte abraço galera!